Música Vou iniciar o trabalho com a cor cinza, tá? Você vai iniciar aí da sua preferência, agulha número 4, barbante gota número 6. Vou dar uma laçadinha e aqui já faço minha primeira correntinha. Uma laçadinha, tem a primeira correntinha. Então, vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Gente, se eu sempre falo pra vocês fazerem mais larguinho, essas correntinhas eu nem fiz tão larguinho. Vocês façam mais larguinho ainda, tá? Pra não ficar marcada, depois vocês vão entender. Ó, então vai fazendo bem soltinha, não muito, né? Mas, bem soltinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, então de uma maneira bem soltinha as correntinhas, vou fazer até completar 90 correntinhas. Gente, vou mostrar pra vocês. Eu fiz as 90 correntinhas, ficou com 68 centímetros, tá? Eu medi aqui certinho, deu 68 centímetros. Isso, vocês guardem, que depois eu vou explicar como vocês façam pra aumentar. Tá? Porque nós ficamos aqui nas 90 correntinhas com 68 centímetros, né? Só que nós vamos perder um pouco, por conta que nós vamos, tipo, sanfonar esse ponto. Então, vai perder um pouquinho no comprimento, tá? E aí, você pode fazer do tamanho que você quiser a correntinha, mais ou menos. Aí, nós medimos agora 68 centímetros. Vamos ver depois que a gente fizer umas duas carreiras, o tamanho que vai ficar. Aí, dá pra você ter uma noção quando você for fazer o aumento, tá? Ou a diminuição também, tá? Então, enfim, fiz as 90 correntinhas, vou laçar o fio e venho aqui, conto um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois pontos altos, onde eu virei e o ponto que eu fiz agora. Vou na correntinha do lado e faço mais um ponto alto. Na correntinha do lado, mais um ponto alto. Então, aqui eu já tenho quatro pontos altos. No próximo, na próxima correntinha, faço o quinto ponto alto. Deixa eu só soltar aqui o fio. E na próxima correntinha, faço o sexto ponto alto. Então, assim, eu fiquei desde o início do trabalho, voltei na quinta correntinha. Aí, já contou como um ponto alto. Então, eu fiquei um, dois, três, quatro, cinco e seis. Na sétima correntinha, eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Então, eu faço um, venho no mesmo lugar e faço dois. Venho no mesmo lugar e faço três pontos altos. Agora, eu vou fazer mais uma sequência aqui de seis pontos altos. Um pra cada correntinha. Eu vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima correntinha. Um ponto alto. Na próxima correntinha. Um ponto alto. Então, eu vou completar os seis pontos. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro. Aí, na próxima faço cinco. E na próxima faço seis. Aí, agora, aqui a sequência, ó, aqui nós levantamos, ó, subimos. Agora, nós vamos ter que descer aqui, né? Então, quando for pra subir, três pontos no mesmo lugar. Quando for pra descer, nós vamos usar agora os três próximos, as três próximas correntinhas. Eu vou na próxima, ó, eu vou fazer um ponto alto pela metade. Puxo, somente dois fios. Laço novamente na próxima correntinha. Puxo, laço só dois fios. Tô com dois pontos altos aqui sem terminar. Laço novamente, vou na próxima correntinha. Puxo dois fios. E fico com o terceiro ponto aqui na agulha, sem finalizar. E mais a argolinha aqui, onde estávamos trabalhando. Então, eu tenho um, dois, três, quatro fios na agulha. Eu vou laçar o fio e passar por dentro de todo mundo aqui, ó. Família unida. Laço novamente, vou na próxima correntinha. Eu vou fazer mais uma sequência de seis pontos altos. Um pra cada correntinha. Esse é o dois. O próximo é três. O próximo é quatro. O próximo é cinco. E o próximo é seis. Então, fiz mais uma sequência de seis pontos altos. Então, nós já estamos fazendo formato ao nosso trabalho. Dando formato ao nosso trabalho. Então, subimos, descemos. Agora, subimos novamente. Então, aí, depois da descida, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Um pra cada correntinha. E aqui no sétimo, eu vou fazer os três pontos altos juntos. Porque agora, eu tenho que fazer o morro. Ó, cheguei no morro. Ó, cheguei no morro na sétima correntinha. Visitei os amigos. Agora, eu vou descer o morro. Vou fazer mais uma sequência de seis pontos altos. Um pra cada correntinha. Um pra cada correntinha. Dois. No próximo, três. No próximo, quatro. No próximo, cinco. E no próximo, seis. Aí, no sétimo, já desci o morro. Vou juntar os amigos, tomar uma água. Ó, vou no próximo... Na próxima correntinha, um ponto pela metade. Laço novamente, na próxima correntinha, um ponto pela metade. Laço novamente, na próxima correntinha, um ponto pela metade. Fico com os quatro fios na agulha. Venho aqui, passo por dentro de tudo. Deixa eu ver quem tá chamando ali, gente. Desculpa, já venho. Então, vamos lá, gente. Aqui, eu fiz a descidinha, né? Agora, vamos subir novamente. Ó, no próximo ponto, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, né? Na próxima, um ponto alto até formar seis pontos altos. Ó, três. Quatro. Cinco. Seis. Gente, uma vez eu fiz uma capa de sofá com esse ponto. É maravilhoso. Acabei dando pra minha amiga. Mas, tem muita gente que não faz, que acha difícil. É muito fácil fazer esse ponto, gente. Só prestar atenção aqui na primeira carreira. E a restante, as restantes vão ser todas iguais. Né? Nós vamos fazer colorido, mas, enfim. Só essa daqui, que é um pouquinho diferente. As próximas, a partir da segunda, vão ser todas iguais as carreiras. Tá? Então, aqui eu fiz o grupinho de seis pontos. Ó, depois da descida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu venho aqui na sétima correntinha. E coloco três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, aqui eu fiz a rampa. Fiz a subidinha. Agora, vamos descer novamente. Mais um grupinho de seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, que é uma delícia de fazer, gente. Cinco. E seis. E tá na moda esse modelo de tapete. Seis. Aí, então, eu fiz a subida, desci. Agora, vou fazer aqui, ó. As três próximas correntinhas. Faço um ponto alto. E pego só pela metade. Laço no próximo. Mais um ponto alto pela metade. Laço no próximo. Mais um ponto alto pela metade. Fico com quatro fios na agulha. Puxo o fio e passo por dentro de tudo. No próximo, um ponto alto. E vou fazer mais um grupo de seis pontos altos. Então, eu vou fazendo esse esquema aqui, gente. Até chegar lá no final. Não deu exatamente as correntinhas. Aí, quando chegar aqui no final, eu vou fazendo isso. Quando terminar aqui a sequência, eu vou terminar com seis pontos altos. E aí, eu explico direitinho pra vocês. Então, como eu tô explicando pra vocês. Aí, eu... Aqui foi o final. Que eu fiz o último ponto alto dos seis. Aí, eu iria fazer aqui agora três correntinhas. Virar o trabalho. E voltar. Né? Porque esse trabalho é feito em carreiras de ida. E volta. Só que, como eu sou teimosa, o trabalho tá assim, ó, gente. Eu vou vir aqui, ó. No caso aqui, foi no começo, né? E vou virar o nosso trabalho desta maneira. Tá? Então, aqui, eu fiquei com aquela parte onde eu iniciei as correntinhas. Porque, gente, eu não vi isso em lugar nenhum. Tá? Foi o modo que eu estou fazendo aqui. Tá dando certo pra mim. E eu quero passar pra vocês. Tá? Porque o acabamento dele fica muito melhor. Porque, imagina, antes eu fazia e o acabamento ficava dessa maneira. Tá? Então, não fica legal. Aí, você virando, ó, como que fica o acabamento. Bem mais bonitinho. Então, agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. E aqui que eu vou dar continuidade no trabalho. Aí, eu vou vir aqui com o fio no primeiro pontinho. E prendo aqui esse fio. Dou uma laçadinha. E já faço mais duas correntinhas. Aqui tem um monte de fio. Depois, a gente arremata. Vou no próximo ponto de base. E faço um ponto alto. No próximo, que é bem aqui nas correntinhas. Um ponto alto. Aí, você já vai pegando esses dois fiozinhos aqui. Pra ir arrematando. Dois, 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 três, quatro. Agora, eu vou conferir junto com vocês. Cinco. No próximo. E seis aqui no próximo. Aqui, nós vamos dar continuidade no nosso zigue-zague, né? Subindo, descendo, subindo e descendo. Então, aqui na subida. Aqui no sétimo ponto alto, no caso, né? Comecei aqui, tem seis. Aqui, o sétimo. Eu faço três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. E três. Esse daqui vai fazer a nossa subidinha. Aí, venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Até eu completar seis pontos altos. Já tenho três. Quatro. Cinco. E seis. Ó, aqui eu já peguei os dois fiozinhos. Agora, eu vou deixar eles aqui pra depois cortar. Então, eu fiz seis pontos altos. Aqui, eu vou fazer a decidinha. Então, eu vou vir aqui, ó. No próximo ponto, vou fazer um ponto sem fechar. Ó, um ponto alto. Puxando só dois fios. Laço novamente. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto sem fechar. Ó, puxo só dois fios. E novamente, aqui no pontinho do meio. Puxo dois fiozinhos. Mais um ponto alto sem fechar. Ficou com quatro fios na agulha. Passo aqui por dentro de tudo. Com uma laçada. Agora, eu vou no próximo ponto. E faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Até completar seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, aqui na subida, a gente aumenta. E na descida, a gente diminui. Fecha os pontos juntos. Então, eu tenho seis pontos. Aí, nesse aqui, eu vou e faço três no mesmo lugar. Dois. E três. Aí, desço. Fazendo um grupo de seis pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aqui, eu tô na descida. Então, eu vou fechar os pontos juntos. Eu vou no próximo. Faço metade do ponto alto. Laço. No próximo, metade do ponto alto. Laço. No próximo, metade do ponto alto. Ficou com quatro fios na agulha. Laço e passo por dentro de tudo. Então, fiz a descida. E assim, eu vou ir fazendo toda a sequência. Seis pontos pra descer. Fecha três pontos altos juntos. Seis pontos pra subir. Faz três pontos altos no sétimo ponto no mesmo lugar. Tá? Então, vou até o final da carreira. Aí, eu finalizo junto com vocês. A segunda carreira. Ah, deixa eu só explicar aqui, né? A questão lá que eu medi no início. E aí, eu falei que ia diminuir um pouquinho, né? Então, vamos ver com quantos centímetros que ficou. Ó, desde o início do trabalho. Até aqui o final. Nós ficamos com 60 centímetros, gente. Ó, você coloca bem direitinho. 60 centímetros, tá? De comprimento. Então, aí, você vê que ficamos um pouquinho maior no início. E agora, depois que já fizemos a primeira carreira, ele dá uma diminuída. Ficamos com um total de 60 centímetros, tá? Você pode fazer da medida que você queira. Então, os centímetros que passou a mais. Se, caso aqui, as correntinhas não der certinho, gente. Por exemplo, ah, eu fiz o último... Eu fiz a descidinha ou a subida e os seis pontos altos. Se sobrar, por exemplo, duas correntinhas, três correntinhas... Aí, vocês podem desmanchar aqui, não tem problema. Não precisa desmanchar tudo, tá? E vai ficar um restinho aqui de correntinha. Aí, você pega e desmancha, tá bom? Se não der, é certinho. Mas, aí, eu tô chegando aqui ao final. Aqui na descidinha, eu fechei três pontos altos juntos. E aqui, pra finalizar a carreira, eu tenho um, dois, três, quatro... Cinco pontos altos. Então, aqui, eu tenho que finalizar com seis pontos altos também. Igual aqui, onde eu iniciei. Iniciei com seis pontos e fiz a descidinha. Então, aqui, eu fiz a descidinha e vou finalizar com seis pontos altos. Então, aí, quando precisar, o que eu vou fazer? Aqui tem os cinco pontos, né? Então, eu vou ter que fazer um aumento. Um... Aí, pode ser em qualquer lugar desses pontos aqui. Dois... Aí, no mesmo lugar, coloco três... No próximo, quatro... No próximo, cinco... E no próximo, no último pontinho aqui, seis. Então, sempre... O que que eu faço diferente? Sempre... No início e no final, nós vamos ter seis pontos altos. Seis pra iniciar... E seis pra finalizar. Depois da corvinha, da última corvinha e antes da primeira corvinha. Então, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis corvinhas. Agora, eu vou cortar esse fio cinza e vou passar para a cor azul. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra entrar com a outra cor, tá? Aí, vocês façam como já é costume de vocês. Ó, aqui no último ponto alto... Deixa eu voltar aqui. Laçar pra fazer o último pontinho alto. Eu venho aqui... E faço o ponto alto pela metade, tá? O último ponto alto eu faço pela metade. Aqui, eu venho com a próxima cor que eu vou usar, que é o azul bebê. E finalizo o ponto alto aqui, ó. Com o azul. Aqui, eu seguro as duas pontinhas e vou virar o nosso trabalho. Ó, então, aqui eu viro o trabalho. Venho aqui no primeiro buraquinho, ó. No primeiro ponto. E faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo duas correntinhas. Então, aqui eu vou ficar com a altura do primeiro ponto alto. Dou uma ajustadinha aqui nos fios. Vou no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Aqui eu já tenho dois pontos. Então, aqui, lembra? No início, eu tenho que ter seis pontos altos. E aqui, como é a descidinha, eu tenho que fechar três pontos altos juntos. Então, pra mim fechar junto, eu vou fechar aqui, ó, na curvinha. Aí, eu tenho que pegar esse ponto alto, ponto alto do meio e o do ladinho. Então, aqui, ó, eu tenho que pegar esses três pra fechar junto. Então, esses três não contam. Aqui eu já tenho dois pontos. Aí, eu vou contar três, quatro e cinco. Então, eu vou ficar com cinco. O que que eu tenho que fazer? Aumentar um ponto. Então, aí eu tenho dois. Aí, eu faço três. Pode ser aqui no mesmo lugar quatro. No próximo, cinco. E no próximo, seis pontos altos. Eu já tô pegando os dois fiozinhos pra ir arrematando os fios. Aí, aqui, eu tenho o meio, onde eu tenho que pegar três pontos altos juntos. Eu vou nesse daqui, do lado do meio. E faço um ponto alto pela metade. Laço. Vou aqui no do meio da nossa descidinha. E faço ele pela metade. Laço novamente, vou no próximo. E faço ponto alto pela metade. Eu fico com quatro fios na agulha. Venho aqui, pego a laçada e passo por dentro de tudo. Então, aqui eu já fiz a nossa descidinha. E fiquei com seis pontos altos, ó. Então, quando eu tiver faltando pontos, nós vamos completar até formar seis pontos. Se tiver ponto a mais, nós vamos diminuir pra ficar com seis pontos altos. Então, aqui no caso, nós tivemos que aumentar um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre antes aqui do nosso primeiro, da nossa primeira descidinha. Aí, você se direciona aqui pelo ponto do meio. Que você sabe que você vai ter que pegar esse do meio e os dois do lado pra fechar junto. E aí, você vê quantos que sobrou pra cá. No nosso caso, sobrou cinco. Eu fiz um pra completar os seis. E aí, vamos indo embora. Ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui, eu já tenho três pontos. Então, eu vou trabalhando até formar os seis pontos. Quatro. Cinco. E seis. Aí, eu chego aqui na nossa subidinha, ó. Bem no ponto do meio, daqueles três que fizemos no mesmo lugar. Então, eu tô no ponto do meio. Aí, aqui, eu vou fazer três pontos altos. No mesmo lugar. Dois. E três. Aí, aqui, no ponto do ladinho, um ponto alto. No próximo, dois. No próximo, três. Aí, já vai dando certinho. Só nós fazermos aqui o início e o final certinho, com seis pontos. E depois, vai ficando tudo direitinho, ó. Só ir conferindo. Do três. Quatro. Cinco. E seis pontos. Aí, aqui, eu cheguei na descidinha. Ó, já passei por bastante pontos. Vou deixar a pontinha aqui, que depois eu corto. Então, aqui, ó. Tenho os três que fechamos juntos. Aí, eu tenho do lado, do meio e o do outro lado. Vamos no primeiro e faço ponto alto pela metade. Laço no próximo, que é o do meio, ponto alto pela metade. Laço no próximo, ponto alto pela metade. Ficou com quatro fios. Passo por dentro de todo mundo com uma laçada. Ó, então, aí, vai ficando certinho o nosso tapete. Aqui, eu laço e vou dar sequência, ó. Aí, vai dando certinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, o sétimo ficou aqui no do meio. Uma subidinha, que eu faço três pontos altos no mesmo lugar. Ó, aí, vai ficando assim. Bem direitinho o nosso zigue-zague. E aí, vou seguindo fazendo a mesma coisa. Os seis pontos, fecho os três juntos. Seis pontos, três no mesmo lugar. Até o finalzinho. Quando chega lá no final da carreira, eu finalizo com vocês. Tô chegando aqui no final da carreira, né? Essa aqui é a nossa terceira carreira. Aí, aqui eu fiz a última curvinha, que no caso foi a subida. E aí, eu já laço e vejo aqui quantos pontos altos que eu tenho pra me finalizar a carreira. Lembra que nós temos sempre que ter seis pontos altos no início e seis pontos altos no final. Então, deixa eu ver. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, aqui vai dar sete pontos altos. Aí, o que eu tenho que fazer? No caso aqui, diminuir um ponto alto. Então, ó, eu vou aqui no primeiro, faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Agora, eu vou fechar dois pontos altos juntos, ó. Venho no próximo, faço ponto alto pela metade, laço. No próximo, ponto alto pela metade. Fico com três fios. Aí, venho e passo por dentro de tudo. Então, quer dizer que aqui eu tenho um, dois e três pontos, né? Porque dois estão fechados juntos. Então, três, quatro, cinco no próximo e seis no próximo, que é o último. Então, aí, aqui, eu precisei diminuir um ponto alto pra me ficar com seis no final. Agora, eu vou virar o trabalho. Vou vir aqui no pezinho do ponto, do primeiro ponto alto. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Aqui, eu já tenho o primeiro ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui, eu já vou ver também o que que eu vou ter que fazer aqui pra ter seis pontos altos no início. Sabendo que aqui nos três, onde eu tenho os três feitos juntos, no do meio, eu tenho que fazer três pontos altos juntos. Então, aqui, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos. Então, aqui também, eu vou ter que diminuir um ponto alto. Ó, então, vou no próximo e faço ponto alto pela metade. No próximo, ponto alto pela metade. Fico com três fios, faço por dentro de tudo. Então, aqui, eu já tenho um, dois, três pontos altos, que esses dois eu fechei junto. Aí, eu conto três, quatro, cinco e seis pontos altos. Ó, então, aí, eu fiquei com os seis. Arrumei aqui, né? Diminui um ponto. Fiquei com seis. E chego aqui no ponto alto do meio daqueles três que a gente fez junto. Vou aqui no do meio e faço três pontos altos. Vamos manter a nossa subidinha aqui. Ó, sempre mantendo. Aí, fiz os três juntos, que é a subidinha. Vou no próximo ponto alto. Próximo ponto alto. Próximo é o terceiro. Próximo, quarto. Próximo, quinto. E próximo, sexto. Então, aqui, eu faço a decidinha, ó. Tenho do meio, do lado e do outro. Aí, venho aqui no primeiro, sem fechar o ponto alto. No próximo, laço, sem fechar. No próximo, laço, sem fechar. Ficou com quatro fios, passo por dentro de tudo e vou dando sequência. Tá fazendo a mesma coisa. Só que a única diferença aqui, sempre no início e no final, nós temos que arrumar aqui pra ter seis pontos altos. Ou tem que diminuir ou tem que aumentar. O importante é que a gente tem que ter seis pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a carreira e volto com vocês, que aqui no final nós vamos trocar de novo a cor, agora, para o branco. Vou chegando aqui no final da quarta carreira, a segunda no azul que fizemos. Aí, aqui, eu fiz a última curvinha, que foi a descida. Então, eu fechei três pontos altos juntos. Agora, eu vou ver se dá certo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu tenho cinco pontos altos, eu tenho que ter seis. Então, aqui, eu vou ter que fazer um aumento. Ó, um, dois. Aí, já no mesmo lugar, eu já faço três. Quatro. Cinco. E bem aqui no último pontinho, faço seis. E aí, eu já faço ele só pela metade. E já vou cortar esse fio azul, que agora eu vou fazer duas carreiras com o branco, tá? Vou emendar do mesmo jeito. Passar agora pro branco. Depois, nós vamos cortar isso aqui tudo direitinho. Aqui, gente, eu vou emendar do mesmo jeito, ó. O que fizemos com o azul, agora eu vou fazer com o branco. Venho aqui e finalizo o ponto alto com o branco já. Vou virar o fio, o trabalho. Aí, eu viro o trabalho, é a mesma coisa. Venho aqui no pezinho do primeiro ponto e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui, eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Ó, vou aqui no ponto alto do lado e já vou pegando os dois fiozinhos pra ir arrematando. E faço o segundo ponto alto. Então, aqui eu tenho dois. Aí, vou no próximo sempre pegando três. Aí, vamos ver se aqui vai dar certinho. Então, tem que fechar esse, esse e esse juntos. Então, até aqui tem que dar seis pontos. Um, dois, três. Quatro, cinco. Não vai dar. Então, aqui eu tenho três. No mesmo lugar, eu faço quatro. No próximo, venho, eu faço cinco. E no próximo, venho e faço seis pontos altos. Pra ficar certinho aqui o nosso início. Tá? Aí, eu vou aqui pra fazer a descidinha. Faço ponto alto pela metade. No próximo, ponto alto pela metade. E no próximo, ponto alto pela metade. Fico com quatro fios. Vou lá e passo por dentro de todo mundo. Aí, só aqui, ó. Sempre que a gente vai ter que arrumar, o restante vai dar sempre certinho. Vou laçar e fazer uma sequência de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e no próximo, seis. E aí, eu chego naquele da subidinha, no ponto do meio daqueles três que a gente fez junto. Então, aí, eu vou aqui no meio e faço três pontos altos. Um, dois, e três. E aí, vai a sequência de novo. Vamos do ladinho. Um, dois, três, quatro. Não, três, né? Um, dois, três, quatro. Cinco, e seis. Aí, chegou na descidinha. Vou fechar esses três juntos. No primeiro, fecho pela metade. No próximo, fecho pela metade. No próximo, fecho pela metade. Fico com quatro fios, passo por dentro de tudo e vai fazendo desse jeito. Quando chegar lá no final, eu faço com vocês pra gente arrumar lá os seis pontos altos. Mas, assim, gente, ó, foi a técnica que eu arrumei de fazer esse ponto chevron, que é muito bonito. O ponto chevron, ponto zigue-zague. E tá ficando certinho, ó. Vocês viram esse outro que eu tô fazendo? Sempre aqui, arrumando seis pontos no início e no final, ele tá ficando bem retinho. E é uma sequência de três cores só que eu tô usando. Então, esse daqui de menino, né? Que eu tô fazendo uma encomenda pra menino. Aí, aqui, você trocando só o azul, colocando um rosa, já fica de menina. Tá bom? Então, deixa eu chegar aqui no finalzinho. E aí, eu volto novamente com mais uma carreira em branco com vocês. A gente fez a última curvinha da carreira, né? Essa aqui é a carreira cinco. E aí, eu fiz a subidinha. Os três pontos altos juntos. Aqui, eu já vejo quantos pontos eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos. Eu tenho sete. Então, eu vou ter que diminuir um ponto. Então, vem, ó. Faço um, dois pontos altos. Aí, o próximo eu faço pela metade. E o próximo eu faço pela metade. Ficou com três fios, passo por dentro de tudo. Então, esses dois contou como um. E aí, então, vamos um, dois e três. Aí, quatro, cinco. E aqui no último pontinho, o sexto ponto. Ó, então, sempre assim, ó. Sempre eu vou corrigindo os pontos pra dar certo o seis certinho. Uma, duas, três, quatro. Não. Não é assim que eu viro, né? Minha gente. Vou virar primeiro. Venho no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, que serve como um ponto alto. Então, aqui, ó. Esse ponto aqui que vai ser que eu tenho que fazer os três juntos. Então, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, aqui eu também tenho que diminuir um ponto, ó. Eu no próximo faço um. Aí, aqui, eu vou diminuir. Vou no próximo um ponto alto sem fechar. No próximo um ponto alto sem fechar. Faço por dentro de tudo. Deixando os dois fazendo um ponto só. Então, um, dois e três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, cheguei, ó. Nos três da carreira anterior, no pontinho do meio. Aqui, eu faço a subidinha. Um, dois e três no mesmo lugar. Ó. Então, aqui, acertamos o início. É só seguir a mesma sequência aqui, ó. Seis pontos altos e a descida. Seis pontos altos e a subida. Aqui, eu tenho um, dois, três. Ó. Quatro. Cinco. E seis. Descendo. Aí, agora, eu pego esses três aqui junto. Deixo sem fechar. O próximo sem fechar. E o próximo sem fechar. Ficou com quatro fios. Laço, passo por dentro de tudo. Só ir dando sequência. Tá? E chega lá o final da carreira. Eu faço com vocês. Eu tô chegando aqui no final da segunda carreira. No branco. Desde o início do trabalho, a nossa carreira de número seis. Então, aqui, eu fiz a última curvinha, que foi a descida. Então, aí, eu vou laçar e vou ver se aqui eu tenho seis pontos. Lembra que sempre seis pontos no início e seis pontos no final da carreira. Então, eu tenho um, dois, três, quatro e cinco. Ah, vou ter que fazer um aumento. Então, aí, eu posso fazer o aumento onde eu quiser. Aqui, ó. Vou fazer o ponto um. Um, um ponto dois. O aumento eu vou fazer aqui no ponto três. Faço um ponto no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, agora, eu já tenho um, dois, três e quatro. Preciso ter seis. Então, no próximo eu faço cinco. E no próximo, que é o último, bem aqui no cantinho, faço o seis. Só que aí, eu já pego ele só pela metade. Porque eu vou trocar novamente de cor. Então, eu vou cortar o branco. E agora, eu vou passar para o cinza. Aqui, eu já tenho uma sequência, gente. Quando eu falar sequência, é que eu tenho duas carreiras no cinza, duas no azul e duas no branco. Tenho uma sequência. Então, aqui, a partir dessa sequência aqui, das seis carreiras, né? Duas de cada cor. Eu vou seguindo do mesmo jeito que nós fizemos até agora. Como emendamos aqui, eu vou emendar aqui com vocês. Mas, essa carreira, sempre acertando os pontos pra sempre termos no início e no final da carreira, seis pontos altos. Tá? Isso vai mantendo o nosso trabalho retinho. E aí, você vai fazer quantas sequências forem necessárias, né? Da cor que você quiser, pra alcançar o tamanho desejado. Eu já tenho esse daqui. Eu já tenho aqui uma, duas, três sequências. Tô iniciando a quarta sequência. Então, eu vou continuar esse trabalho aqui, que como é uma encomenda, eu já vou adiantar ele. Eu tenho que chegar num comprimento de um metro e meio. Tá? Ele, então, ele tá a 60 de largura. Ele vai ter um metro e meio de comprimento. Aí, eu não sei se eu vou fazer um acabamento final ou vai ficar assim, só assim mesmo. Aí, vocês vão acompanhar que eu tô fazendo ele junto com vocês. Tá? Mas, ó, pelo que eu fiz até agora, ele está permanecendo retinho. Sempre acertando os seis pontos aqui. E os seis pontos aqui. Nosso trabalho, eu já medi. Ele tá permanecendo reto. Tá? Então, eu vou fazer o meu lá até chegar num metro e meio. Aí, eu vou voltar com vocês pra falar quantas sequências que foram pra chegar até o comprimento de um e meio. Tá? Então, aqui, ó, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Daqui pra frente, sempre do mesmo jeito. Ó, fiz as duas, terminei a sequência com as duas carreiras em branco. Aí, eu venho com cinza e finalizo o ponto. Viro o trabalho. Sempre ajeitando aqui, ó, no início, pra não ir ficando repuxado. Sempre você vai ajeitando aqui. Ó, puxa os dois fiozinhos. Aqui tem que ter bem cuidadinho pra ir ficando certinho aqui, suas laterais. Ó, coloco aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. Aí, já tá lá dentro esses dois fios. Faço duas correntinhas. Aqui, eu já tenho o primeiro ponto alto. Aqui, eu tenho que ter seis, né? Deixa eu já fazer aqui o próximo. Pra já ir prendendo o fio. Então, eu tenho que ter seis até esse ponto aqui, ó. Que é esse, esse e esse que vão fazer a diminuição. Então, eu tenho um, dois, três, quatro e cinco. Vou ter que fazer um aumento. Então, aqui eu já tenho dois. Aí, faço três. Três, no quatro eu faço o aumento, ó, quatro, cinco e faço um ponto à frente, completando seis pontos altos, ó. Aí, aqui sempre ajeitando, crochê é jeitinho, tá? Pra ir permanecendo retinho e aqui eu já faço a nossa decidinha. Pego o primeiro pela metade. Aqui, o pontinho do meio da carreira anterior, que foi fechado os três juntos. Faço ele pela metade. E o do ladinho, faço ele pela metade. Aí, eu fico com quatro fios aqui na agulha. Laço o fio e passo por dentro de todo mundo. Aí, começa aqui e já não tem mais problema. Porque já vai dando certinho, ó. Dois. Três. Três. Tô pegando os cenzinhos pra ir arrematando. Quatro. Cinco. E seis. Ó, já tenho a sequência de seis. Vou ter que fazer a curvinha agora subidinha. Subidinha. Três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. E três. Aí, já vou pra sequência de seis pontos. Dois. Três. Ó, agora eu já deixo essas pontinhas aqui, depois eu corto. Depois eu corto. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó, deu certinho a sequência, e aqui eu faço a descidinha aqui. Pego o primeiro ponto pela metade, pontinho do meio da carreira anterior pela metade, e o do ladinho pela metade. Ficou com quatro fios na agulha, laço o fio e passo por dentro de todo mundo, e assim eu vou dando sequência até o final da carreira. Aí, lá no final da carreira, prestando sempre atenção pra terem os seis pontos, se precisar eu aumento, se precisar eu diminuo, mas que tenha os seis pontos. E aqui no meio é a mesma coisa a sequência, gente. Então, eu vou fazer o meu lá, até chegar um metro e meio, falta bastante ainda. E assim que eu chegar um metro e meio, eu venho com vocês, tá? Pra falar quantas sequências foram, e se vamos fazer acabamento ou não. Vamos lá, então, que tem bastante trabalho pela frente, tá? Gente, olha só, tô louca pra soltar o vídeo logo pra vocês, tá? Mas eu tava esperando, porque eu fui mostrar pra cliente, pra saber se ela ia querer com borda. Não sei se vocês reparam, aqui a borda só que tá do avesso, né? O certo é desse lado, a bordinha em pontos baixos, tá? Aí, ela falou que quer, que pode fazer, então eu vou fazer. Esse monte de linha aí, nós vamos arrematar. Então, aqui, gente, eu cheguei a um metro e quarenta e três centímetros. Então, eu vou fazer mais um biquinho pra cá. Vai ficar um metro e quarenta e quatro centímetros, e eu vou fazer a borda em ponto baixo, tá? Vou arrematar todos esses pontos. Deixa eu só contar e falar pra vocês quantas carreiras que foram para chegar a essa medida que eu cheguei, tá? Lembrando que eu fiz com dez cores diferentes. Fui intercalando, no finalzinho ali, eu dei uma modificadinha, porque eu coloquei mais o... Acabou o azul royal, ó. Aí, eu coloquei o roxo, porque o que ela mais gosta é do roxo. Aí, eu tô fazendo a volta, torcendo pra dar ali o barbante pra fazer toda a volta em ponto baixo. Deixa eu ver quantas carreiras que foram, já falo pra vocês. Gente, contei, foram noventa e seis carreiras, tá? Ao total, ó, cada cor eu coloquei duas carreiras, né? Mas, contando de carreira, de uma em uma, foram noventa e seis carreiras. E aí, eu fiz a sequência, só você ver aqui pelo início, ou pelo vermelho, ou por esse verdinho aqui. Eu fiz uma, duas, três, quatro e cinco sequências. Quatro sequências e meia. É isso que deu, tá? Pra chegar nessa medida. Então, eu já vou soltar logo a primeira parte do vídeo, né? Que foi lá o de bebê azul, que eu mostrei pra vocês. E vocês já podem ir fazendo o de vocês. Esse daqui, eu acho que eu não comecei exatamente com a mesma quantidade de correntinhas. Mas, também foi o primeiro que eu fiz. E esse daqui, ó, eu ainda não... Pode ver aqui na mirada dele, na borda, que eu não tinha feito ainda aquele jeito que eu descobri, que eu passei aí pra vocês, que fica perfeito. Eu não tinha feito, então, ele ficou um pouquinho dobrado. Aí, eu vou vir consertando aqui com a carreira de ponto baixo. Tá? Porque eu já tinha feito, eu não ia desmanchar, gente. Tá bom? Então, vai aí, aproveitando a primeira parte do vídeo. Faça do tamanho que você quiser. E eu venho na segunda parte mostrar esse aqui, todo finalizado. Mostrar o outro azul, que nós vamos chegar a um metro e meio. Tá bom? Um beijo. E aproveitem a aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.